Samba, agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro verdadeiro Samba, negro forte, destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no bodiquim, no terreiro Samba, inocente pé no chão A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Samba, agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro verdadeiro Samba, agoniza, mas não morre 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 Mudaram Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram Mudaram Toda sua estrutura Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura Mudaram E você nem percebeu Mudaram 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 Mudaram